Olá, alunos do sétimo ano! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia de língua portuguesa. Hoje daremos sequência ao nosso PET volume 6. Então, vamos lá? Sejam bem-vindos à nossa semana 1. Na atividade 1, iremos analisar o que são contos. Contos são narrativas que apresentam alguns elementos característicos. Que elementos são esses? Quais são os elementos necessários para fazermos uma bela narrativa? Temos que ter personagens, ou seja, quem? Quem que participa dessa história? O lugar, ou seja, onde vai acontecer? O tempo é quando? O narrador é quem conta a história ou os fatos? E a ação, ou o enredo, é o que acontece na história. Como primeira atividade, temos aí, gente, a leitura do texto Mito Ícaro. Vocês irão pausar o vídeo e fazer uma bela leitura. Principalmente aqueles que gostam de mitologia grega. Então, é um texto muito bacana. Logo, em sequência, fiz um breve resumo sobre o texto. Ok? Conta a lenda de Dédalo e seu filho Ícaro, que estão presos, e a única maneira que tem para fugir é através do ar. Então, Dédalo faz asas utilizando penas e cera, dando instruções ao filho Ícaro, que ele não deve aproximar muito do sol, porque senão a cera vai derreter. E nem do mar, pois vai umedecer a cera. Então, os dois iniciam o voo, porém, Ícaro se aproxima demais do sol. A cera derrete e ele cai no mar. Dédalo chega em terra, recolhe seu filho do mar e o leva para Cecília, região que chamou de Icária, em sua homenagem. Como sabemos, os gregos antigos, eles passavam ensinamentos através de lendas e mitos. A lenda de Ícaro é contada para ensinar a importância da humildade após uma vitória e também de seguir as orientações dos mais experientes. No caso desse mito, é Dédalo seu pai. É isso que ele é mais experiente, né? E o mito também faz referência sobre a impossibilidade de um ser humano querer ter poderes semelhantes ao dos deuses. Número 1. Quais são as personagens da narrativa? Dédalo, Ícaro, Réminos e o Lavradon. Quem são os personagens principais? Dédalo e Ícaro. Quem são os personagens secundários? Réminos e o Lavradon. Escreva abaixo a expressão que indica que os fatos acontecem no passado. Gente, a maioria dos verbos estão no passado. Então, eu retirei aqui um exemplo, tá? Foi aprisionado em uma torre. O foi aí, né? Que é o nosso verbo. Em que espaço acontece a narrativa? Em uma região de ilhas, na Grécia. A história de Ícaro faz parte da mitologia. O que você conhece sobre esse tipo de história? Então, essa atividade é para vocês pesquisarem um pouco sobre o que é mitologia. Como sugestão, coloquei que mitologia é o nome dado ao conjunto de crenças de um determinado povo. É a área do conhecimento que estuda os mitos de diferentes povos. O estudo da mitologia é importante para a reconstituição da forma como determinado povo enxergava o mundo. Capidade 2 Vamos, então, preencher de acordo com o texto. Situação inicial. O que aconteceu no início do nosso texto? Dédalos construiu o labirinto para Minos, mas depois caiu no desagrado do rei e foi preso em uma torre em uma ilha. Conseguiu fugir da prisão, mas não podia sair da ilha por terra e mar, pois eram vigiados pelo rei. Apenas pelo ar. A complicação, ou seja, o conflito da história. Dédalos tinha medo dos perigos que seu filho correria ao voar, mas também não queria que eles continuassem prisioneiros. O clímax da história. Dédalos e Ícaro estavam conseguindo fugir da ilha voando com as asas de cera que Dédalos construiu. Porém, Ícaro voou muito alto e o calor do sol derreteu suas asas. Qual que foi o desfecho da história, ou seja, o final? Ícaro caiu no mar, ele cai no mar e morre. Seu pai o enterra, denominando a região de Icária em sua memória. E depois ele consegue chegar a Sicília, onde ergue um templo ao deus Apolo, a quem oferece as asas de cera. Atividade 3, iremos interpretar um poema. Qual que é a função, a finalidade desse poema? Ressaltar a beleza e as qualidades de sua terra natal. É isso que o Eulírico está fazendo. Em todo momento. Transcreva as palavras que rimam no poema. Então vamos lá. O poema acima foi escrita por Patativa do Açaré, um escritor da chamada literatura popular. Quais palavras do poema mostram essa perspectiva do popular, de palavras populares? Espinho, né? Ou seja, espinho e flor. Flor. Ok, pessoal? Finalizamos a primeira semana do nosso Pet 6. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês para a próxima correção. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.